Olá, começa agora mais um programa Nossa Saúde cheinho de informações pra você. Reflexo ou terapia é o assunto de hoje. Mais uma prática complementar à saúde ofertada no SUS. Essa técnica terapêutica trata e previne distúrbios físicos e emocionais a partir de estímulos em pontos específicos das mãos e dos pés. Vamos entender como isso é possível e que tipos de problemas a reflexo ou terapia é capaz de tratar e prevenir. Você é nosso convidado. Fique com a gente. E o nosso bate-papo hoje é com Fabiane Calvete Campos, professora de pós-graduação de Naturopatia da Faculdade de Tecnologia em Saúde do Centro Integrado de Pesquisas e Estudos do Omo em Florianópolis, também pós-graduada em Psicopedagogia Clínica e Institucional e em Medicina Chinesa. Vamos falar também com o Rodrigo Cascais Teodoro, enfermeiro especialista em saúde da família, está cursando a pós-graduação em Práticas Integrativas e Complementares à Saúde, é servidor público na Estratégia de Saúde da Família lá no município de Capivari de Baixo, no sul de Santa Catarina. Oi, Rodrigo. Oi, Fabiane. Muito bem-vindos aqui à nossa saúde. Olá, obrigada. Nós que agradecemos a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre essa maravilha da reflexologia. Exatamente. Um assunto bastante pertinente, bastante importante, que está aí, que faz parte das 29 Práticas Integrativas e Complementares à Saúde que são oferecidas hoje no Sistema Único de Saúde. Que maravilha, não é? E aí, falando nisso, a nossa série vem apresentando várias dessas práticas. E aí, o que dá para perceber é que a maioria delas estão longe de serem conhecimentos novos. A maioria é técnica muito antiga, não é? E aí, eu gostaria de saber como é que está a reflexoterapia ou reflexologia. Qual é a origem dessa prática? Então, ela tem uma origem muito vasta, não é? Ela tem desde a época dos faraós, não é? Do Egito. Então, tem uma parte... Como que a gente sabe sobre isso, não é? É importante entender que, assim, esses relatos, eles vêm em virtude, por incrível que pareça, no Egito, nos túmulos. No túmulo de um faraó, que é o Anki Mahor, ele constava uma imagem, que são aquelas imagens egípcias que aparecem, de uma pessoa fazendo massagem nos pés. E aí, é muito interessante que ela fala, que uma das frases que consta, ela fala sobre o alívio da dor. E aí, por isso, começa-se a compreender que, opa, não era apenas uma massagem, uma imagem qualquer. Depois, mais tarde, também foi visto, né, a partir de escritos que têm uma linguagem, enfim, um nome para os escritos chineses, em que ele fala que é uma imagem dos pés correspondendo a uma parte do corpo que traz saúde. Olha que interessante. E aí, opa, para aí, tem alguma coisa aí querendo dizer que o pé não é apenas um pé. Depois, mais tarde, lá no século XX, teve um médico muito famoso, que é o William Fitcher, que ele começou a estudar os pontos de estímulos. E aí, é o que se conhece como as zonas, né? A partir de zonas, o pé foi traçado. Então, eu tenho uma imagem aqui de um dos livros, né? Não sei se vai ficar bom de visualizar. Um pouquinho mais. Isso, um pouquinho mais. Isso, assim está perfeito, Fabiane. Então, você vê que ele está dividido, né? Em partes. Então, o que ocorre é que o pé, ele corresponde ao corpo. Então, esse médico, ele começou esse estudo. Mas, a partir dele, depois dele, veio o Anima Quarte, veio o Eunice Ingram, que foram grandes estudiosos na área da reflexoterapia dos pés, né? Isso, a gente está falando dos pés. Lá no Egito, também se falava da reflexologia das mãos, né? Aí, no Japão, existe sujoki, que é uma reflexologia das mãos. E é muito amplo, né? O oriental, por exemplo, tem auriculoterapia, que nada mais é que uma reflexologia, né? Ou, se não, por exemplo, da íris. A iridologia é uma reflexologia. Então, o que é reflexo? É o refletir, é o microsistema refletido no macro. É o refletir do corpo. Sim, e aproveitando aí do que tu falaste, né? Sobre auriculoterapia, irodologia, né? Por exemplo, a auriculoterapia, ela utiliza aquelas sementinhas, na orelha, para fazer, para estimular os pontos, que equivalem a algumas regiões do corpo. E a reflexologia, ela estimula as mãos e os pés. Ou alguma outra parte do corpo também? Queria que você explicasse, Rodrigo, de repente pode começar explicando. Então, maravilhoso que a Fabiane tem um... uma vasta conhecimento aí na área da reflexologia, né? Então, eu sou muito novo ainda na reflexologia, né? Hoje eu estou aqui mais para falar da oportunidade mesmo, que hoje a gente tem, que hoje o usuário do SUS tem, né? o acesso a essa prática, né? Mas colocando um pouquinho sobre a reflexo, na verdade, o nosso corpo, ele é dividido em vários microsistemas, né? E um dos microsistemas é o pé, a mão, a orelha, a própria nossa parte dorsal, né? As nossas costas também é um microsistema. Então, a gente consegue, não só realizando o tratamento, não só integrando o tratamento hoje, já convencional, com a reflexo e com outras práticas integrativas, a gente também faz diagnóstico, né? Faz muito diagnóstico pela reflexologia, pela auriculoterapia, até inclusive pela ventosa, que a gente coloca, às vezes, muitas vezes a ventosa na região dorsal, nas costas, para a gente ver aonde está, onde tem estagnação, onde tem falta de circulação, vamos falar dessa forma, né? Falta de circulação, onde a gente precisa trabalhar, o que é que está atrapalhando o corpo da pessoa, né? E a gente consegue trabalhar de uma forma muito casada com a medicina oriental e a medicina ocidental. Ou tu é a medicina chinesa, ou tu é a medicina ocidental. Não. A gente consegue casar muito bem as duas. Tanto que é uma terapia complementar, né? Isso. Ela deixou de ser práticas alternativas para integrativas. Porque antes, a alternativa é meio que... Ou um ou outro, né? Ou um ou outro, né? E ela não, ela integra. Hoje ela é integrativa, ela é complementar, ela complementa. E ela complementa muito bem o tratamento lá da nossa medicina convencional, né? E a reflexologia em si, ela é uma... Principalmente a podal, né? É uma maravilha. Tu está no pé da pessoa e tu faz uma conexão com o pé e tu imagina. O pé que te leva para momentos alegres, o pé que te leva para salvar vidas, o pé que te leva para educar alunos, o pé que te leva para inúmeras coisas fantásticas do mundo, esse pé vai estar refletindo no teu corpo. No momento de uma massagem, é um momento que a gente tem uma conexão com o nosso cliente. E quando tu vai massageando, ou na mesa, até no momento do próprio relaxamento do pé, consegue ver, né? Tensões musculares. Principalmente parte do ombro, a gente consegue ver a tensão muscular que a pessoa se encontra. No momento do relaxamento, quando a pessoa está muito tensionada, agitada, ela não deixa o pé relaxar, né? Então, ter reflexologia que eu consigo, em uma hora, terminar, e ter reflexo que leva uma hora e meia, né? O pé está difícil de relaxar. Então, tem tudo isso. E ela é muito, muito bem... Ela está hoje muito bem casada com a medicina convencional. É uma maravilha que nós temos e com conhecimento, né? E um pouco de vontade, a gente consegue estar oferecendo de forma gratuita no SUS. Sim. E depois eu vou querer conhecer mais a fundo o teu trabalho lá em Capivari de Baixo, lá no Centro de Saúde, né? Que é ofertado gratuitamente. Agora, eu ainda quero entender um pouquinho sobre essa técnica. Você falou, Rodrigo, no diagnóstico. Então, a partir da pressão, acredito eu, né? De estímulo desses pontos das mãos e dos pés, você consegue fazer diagnósticos isso de várias doenças. Quer dizer, pressionando, você consegue entender se aquela pessoa está com um problema no fígado ou está com um problema no baço, enfim. É isso? Pode explicar um pouquinho para a gente, Fabiane, Rodrigo? Durante a reflexo, durante a reflexologia cordal, principalmente, eu costumo atrelar outras práticas integrativas, né? Tipo paroma. Na almofada que o pessoal vai deitar, eu coloco lá uma gota de um óleo essencial que eu tenho verificado na anamnese da pessoa, na entrevista, que ela está necessitando. Até a cromoterapia na sala, nesse momento eu verifico que ela precisa de uma cor quente, eu coloco um vermelho, ou precisa de uma cor fria, eu vou lá, eu coloco um verde, eu coloco um azul, né? Então, eu consigo estar atrelando juntamente com a reflexo a outras práticas integrativas, inclusive a musicoterapia, né? Dependendo como for, ou eu coloco uma música para relaxar de verdade, né? Para a pessoa dormir, ou eu coloco uma música mais, um pouco mais, não agitada, mas vamos dizer, uma música com um tom mais forte para a pessoa ficar mais antenada, se a pessoa estiver muito desanimada. Então, isso depende muito do contexto da pessoa, né? Em relação ao diagnóstico, é fantástico, porque a gente consegue, sim, observar as alterações no organismo. Mas eu vou deixar para a Fabiane falar um pouco sobre a anamnese, o diagnóstico na reflexologia, que eu tenho certeza que ela tem muito mais experiência que eu nesta área. O que é possível identificar através dessa pressão, desse estímulo nos pés e mãos, Fabiane? A Rafaela, eu tenho certeza que todos que estão ouvindo já estão loucos para fazer um atendimento com o Rodrigo, né? Com os dois. Que delícia, viu, Rodrigo? Sim, com aromaterapia, com cromoterapia junto. Olha, eu estou indo a capivari de baixo, hein? É uma delícia, sabe, Rafaela? Ouvir... Eu sou de uma época em que as reflexologias eram quase um mito, né? Era quase um algo... Nossa! Inédito! E hoje é fascinante estar dentro do SUS essas práticas, né? Então, falando um pouquinho que o Rodrigo já explanou, nossa, belíssimamente, até eu já quero fazer um atendimento com ele. Uma coisa que a gente faz, Rafaela, é assim, a anamnese, ela é feita normal. Como se faz? Com qualquer atendimento. A gente conversa com a pessoa, pergunta qual é a sua angústia, desde a sua... Da questão emocional, a questão física que está levando ela ali, né? E depois disso, a forma do diagnóstico, ela pode ser não só a partir do pé, mas também a partir do que ela nos expôs, né? Então, o diagnóstico, ele é amplo. E a gente pode utilizar o diagnóstico da medicina chinesa, da medicina ocidental, e atrelar, né? Porque é integrativo. A medicina integrativa é maravilhoso, porque não existe nada de excluir nada, e sim de somar, né? Então, o diagnóstico, ele pode ser dessa forma, e quando a pessoa deita, às vezes a gente olha os pés e a gente percebe coisas que ela não disse, né? Coisas que ela nunca expressou. Então, o que acontece é que, às vezes, os pés, eles demonstram por fissuras, por problemas de calos. Então, o calo, ele representa uma parte do corpo, ele está em cima de uma parte do corpo. E o que é o calo? O calo nada mais é que um excesso de pele é uma proteção. O que eu estou protegendo ali? Então, tudo simboliza, né? Então, o diagnóstico que, às vezes, a pessoa não fala, mas a gente considera também. Os pés e as mãos dizem muito, então, né? Mais do que a gente imagina. A gente vai agora para um rápido intervalo, e da sequência a gente volta, então, com muito mais informações. Vamos entender para que exatamente a reflexoterapia pode ser usada para tratar e prevenir que tipos de problemas. Não sai daí que a gente volta já. Estamos de volta com o Nossa Saúde. Seguimos o nosso bate-papo sobre reflexoterapia com a Fabiane e o Rodrigo. que tipos de doenças, de distúrbios, né? Que a reflexoterapia pode ajudar a tratar e até prevenir? Então, eu vou falar um pouco do que a gente tem visto, né? A reflexologia, por tal, pode ser até daquela pessoa, assim, hoje eu quero um carinho no meu pé, eu vou lá fazer uma reflexologia. Até aquela que me diz, não, eu vim fazer uma reflexologia porque eu estou com muita tensão emocional, eu estou com um problema ósseo muscular, né? Então, ela é muito variável. Ela vem tanto com bem-estar como até para um tratamento. Eu tenho atendido muito paciente e eu tenho tido muito resultado com mulheres com problemas de cólicas menstruais, né? Então, quando a gente trabalha a pélvica e a mulher tem relatado que tem melhoras significativas das cólicas menstruais, porque a gente trabalha essa questão da pélvica. Então, quando a gente está trabalhando o pé de forma geral, né? E a gente vai realizando o diagnóstico, dependendo de algum paciente, por exemplo, alguns dizem eu tenho constipação. No momento que tu vai trabalhar o intestino, tu sente o intestino estufado, tu consegue perceber que as alças intestinais estão com gases, que as alças intestinais estão constipadas. E é naquele momento onde é que eu vou ficar um pouco demais, um tempo mais, um tempo maior, né? E até o paciente muitas vezes dizer para mim, o Drito sabe que até me deu umas voltas na barriga, aumenta o peristaltismo de imediato. Eu tenho o costume sempre de pedir para o paciente urinar antes de fazer a reflexo, né? Porque se eu estiver com a bexiga cheia, eu consigo observar essa bexiga cheia lá no pé da pessoa. Então, isso é muito interessante, isso é uma... é fantástico. E o paciente relata esses fatos, né? E, Fabiane, e as suas experiências? Então, a gente tem algumas, né? Desde emocionais até físico, mas tem uma que me chamou muita atenção pela sua principal utilidade. Já tive uma cliente uma vez que ela estava hospitalizada por um câncer de intestino, fase final, né? E ela não conseguia mais se alimentar. As coisas estavam todas muito difíceis. E aí, a pele, o corpo estava muito sensível para a acupuntura, que era a única coisa que aliviava as dores, né? As dores desconfortáveis que ela tinha. E aí, a sobrinha me chamou, que era acupunturista, me chamou para me atendê-la. E aí, foi incrível, assim, a gente fez a reflexo no hospital. E aí, você pode mexer naquele intestino que você não poderia mexer ali, fisicamente, na região. Na região, né? E aí, foi muito legal porque diminuía as dores, ela conseguia se alimentar, tudo melhorava. Então, assim, é maravilhoso, né? E a gente trabalha também muitas questões de dores de cabeça, as cólicas. Então, assim, são infinitas possibilidades, né? Isso é muito bonito. E o que é mais gostoso, ele é prazeroso, né? É da pessoa receber. É um carinho no pé, né? Um carinho no pé, na mão. Então, ela relaxa, né? Então, é um tratamento que ele é muito sério, ele não é, né? A gente brinca com a questão do relaxar, mas ele é extremamente sério, mas, em contrapartida, na seriedade dele, ele faz prazer. E aí, e além de tudo, ainda traz todos os benefícios que as outras práticas fazem, né? E aí, a gente estava falando, né? Que a reflexoterapia, ela hoje, vamos repetir, né? Porque vale repetir, ela faz parte aí das práticas integrativas e complementares à saúde que são ofertadas no SUS. aqui em Santa Catarina, alguns municípios oferecem, outros não, mas a gente tem várias terapias. E aí, o Rodrigo trabalha no município de Capivari de Baixo e lá vocês oferecem pelo SUS, não é, Rodrigo? Quanto um pouquinho também, como é que foi durante a pandemia, como é que está sendo, já que ainda a gente está em pandemia, né? Que tipos de atendimento vocês mais fizeram durante esse tempo? Então, quando iniciou a pandemia, lá em março, eu tinha, acho que, uns 10 pacientes, não em reflexologia, né? Mas eu tinha uns 10 pacientes entre a auricoterapia, mochoterapia, aroma e reflexo, eu tinha uns 10 pacientes e me cortou o coração e ter que desmarcar esses pacientes e interromper o trabalho brigante que estava acontecendo, né? A gente teve que cancelar, infelizmente, né? E quando começou a amenizar, então a gente começou a marcar com o mais, com o tempo de espaço maior o paciente do outro para poder higienizar a sala, o ambiente, né? Mas aí eu estava fazendo práticas tipo a mocha, que não precisava ter muito contato, eu deixava o berço de mocha ali, né? E não precisava ter muito contato com o paciente, eu precisava ficar muito próximo e eu não estava fazendo a reflexo. E agora, quando começou os atendimentos normais, então, a gente iniciou novamente as reflexologias, né? As reflexologias potais. Porque, assim, lá em Capivari, é um município de 24, quase 25 mil habitantes, né? E no momento, eu acredito que é só eu que estou oferecendo a prática ainda lá no SUS, né? Eu tenho, quero que meus outros colegas também comecem a oferecer a prática, porque estou precisando do conhecimento, né? Então, buscar esse conhecimento, até de um chá que você vai fazer, você vai estar realizando essas práticas. E o SUS, hoje, nos dá todo um respaldo legal, todo um respaldo bibliográfico para estar trabalhando com as práticas integrativas. Na verdade, eu sou morador de Gravatal, né? Eu município vizinho de Capivari, e aqui em Gravatal, eu também realizo algumas práticas. Eu tenho um espaço que eu estou terminando de montar, já estou realizando algumas práticas, né? Entre elas, a Reflexo. E aqui eu tenho pacientes que vêm só para relaxar mesmo, né? Eu quero só que mexa no meu pé, né? Não vem dizendo que tem algum problema, não. Lá já é um pouco diferente, eu já trabalho mesmo a questão de alguns problemas, de algumas doenças. Principalmente dores lombares, né? Problemas de nervo ciático, é excelente. Inclusive, a Fabiana pode até confirmar comigo, existe um ponto, que é o ponto ciático mesmo, né? Que a gente passa naquele local, e o paciente tem alívio imediato da dor, né? Você está tendo aquela dor que é de nervo ciático, é de compressão ciática, a gente faz toda a coluna vertebral e depois faz o nervo ciático, e diz, nossa, aliviou a minha dor, né? A gente faz uma descarga muito grande de hormônios, e que esses hormônios faz com que essa dor seja aliviada. É como se a gente estivesse introduzindo medicamento para dentro do paciente. Então, sem agredir o organismo, nós conseguimos um alívio praticamente imediato. Sem medicamento nenhum, né, gente? Sem que... Nenhum, né? Não que a gente pede o paciente parar o medicamento, né? Claro. Continua o medicamento, o medicamento que o médico te prescreveu, ou até mesmo eu, né? Até mesmo eu, quando tenho um atendimento de enfermagem, de uma infecção urinária, eu prescrevo o antibiótico dos protocolos da enfermagem e eu faço ali uma prática alternativa, uma prática integrativa para melhorar ainda mais aquele meu atendimento, né? Então, isso depende muito de como é o do contexto. Então, cada pessoa é diferente. E o mais interessante de tudo isso é que eu não consigo trabalhar a dor de barriga, a dor na perna, a dor nas costas. Eu tenho que trabalhar tudo. Eu tenho que trabalhar o emocional, o espiritual, o familiar, a comunidade, onde ele está inserido. E, né, e o paciente, a partir do momento que começa a tocar o paciente no pé dele, ele começa a trazer mais confiança, até segredos ele vem trazendo, né? Então, é uma riqueza fantástica as práticas integrativas, né? Pessoal, eu vou precisar só de uma pausinha agora porque a gente vai ver uma reportagem que a nossa equipe preparou. A nossa repórter foi até o Centro de Estudos e Pesquisas do Homem aqui na capital para mostrar como é que funciona a reflexoterapia. Nesta Faculdade de Tecnologia em Saúde em Florianópolis, a reflexoterapia é uma das disciplinas do curso de pós-graduação em Naturopatia e também é ofertada como curso extra para terapeutas. A Silvia é naturopata e se especializou em reflexologia podal. Ela conta que a técnica possibilita trabalhar questões físicas e emocionais e que bastam alguns minutinhos de estímulos para o paciente se sentir melhor. Qualquer coisa que aconteça com a gente passa por nosso corpo, passa pelo corpo. Por exemplo, às vezes alguma coisa nos incomoda, nos irrita, dói e pensamos assim, deixa para lá, ninguém fala, ninguém expressa, a coisa fica ali. É uma energia que fica em nosso corpo. Nós até esquecemos, mas a energia está lá. então nosso corpo começa a reclamar, ah, tenho dor nas costas, dor no quadril, dor nas pernas, uma quantidade de coisas que nem sabemos porquê. E a reflexologia simplesmente com uma massagem suave, tranquila, é capaz de tirar isso de nós e nos deixa muito mais livres. A Quênia confirma os benefícios e conta que já faz um tempo que aderiu às terapias integrativas e complementares para cuidar da saúde. É uma alternativa que nos traz um benefício, uma tranquilidade, algo que faça a gente não buscar uma medicação de fato. Então é algo que realmente eu me dou de presente até, para a gente se sentir mais tranquila, mais confortável, inclusive, fazer um bem danado para a gente. Conforme dados da Coordenação Estadual das PICS em Santa Catarina, em 2020 foram ofertados cerca de 11 mil atendimentos via SUS envolvendo práticas da medicina tradicional chinesa. Em relação às atividades de automassagem e reflexoterapia, os municípios de Blumenau, Criciúma, Florianópolis, Lontras, Mafra, Rio do Sul e Capivari de Baixo se destacam. Muito legal, conhecer o trabalho que é feito lá no Centro Integrado de Estudos e Pesquisas do Homem na Capital. Parabéns a todos os profissionais envolvidos aí e me deu bastante vontade de fazer também a reflexoterapia. Agora, falando nessa técnica, voltando aqui ao nosso bate-papo, Rodrigo, você tem aí uma imagem dos pés onde a gente pode ver tantos pontos, não dá nem para mensurar quantos que a gente tem lá nos pés e onde a gente pode, então, fazer tratamentos, prevenir doenças. você pode mostrar aí para a gente e compartilhar um pouco, por favor? Sim, claro. Então, essa imagem é da professora Graciele Mendonça. Eu tirei do livro dela que facilita um pouco no momento da técnica e quero mandar um abraço para ela, para a professora Gracie e a imagem, ela nos mostra todos os pontos, na verdade, dos pés, onde os dedos representam a cabeça, toda essa região aqui, a parte intestinal, a pélvis, nervo ciático, então, todo o nosso corpo está no pé, então, todas as partes, desde a cabeça até o próprio pé está na nossa, refletido no pé, então, é muito amplo essa prática, a reflexologia. E, assim, para nós é prazeroso estar gostando um pouquinho desse trabalho e até, inclusive, nesse momento, eu queria também mandar um, agradecer a nossa coordenação estadual, que é a área técnica, que a professora Gisele, ela é doutora, a doutora Gisele Boveia, ela nos incentiva nos municípios a estar fazendo essas técnicas, ela foi professora nossa na especialização e ela está, cada dia mais, nos incentivando a realizar essas práticas, um abraço para ela e eu quero agradecer vocês também, que nos deu a oportunidade desse espaço para poder falar um pouquinho das práticas integrativas, e a gente se coloca à disposição para quando tiver mais alguma coisa que queira conhecer um pouco do trabalho, pode estar nos chamando. É um prazer enorme conhecer mais essa prática integrativa à disposição no SUS, um meio de a gente tratar a nossa saúde, o nosso bem-estar, podendo ter acesso ao SUS sem pagar nada e podendo, então, restabelecer a saúde de uma forma tão integral, sem usar medicamentos, é claro, como você falou, em alguns casos, sim, há necessidade de manter a medicina convencional, mas a gente pode, sim, também utilizar dessas técnicas para a gente prevenir doenças e ter um bem-estar e uma qualidade de vida melhor. Obrigada, Rodrigo, obrigada, Fabiane, por dividir os conhecimentos de vocês aqui com a gente. Nós que agradecemos. E assim, então, a gente vai encerrando o programa Nossa Saúde. A você também, obrigada pela audiência e lembrando que no próximo programa a gente continua com a nossa série sobre as PICs, práticas integrativas e complementares à saúde oferecidas no SUS. Até uma próxima. Tchau. 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 Tchau.